O professor Chico Graziano fez uma análise relatando o que as crianças estão aprendendo na escola sobre agricultura, o que está totalmente equivocado com a realidade do campo. Depois que nós lançamos o Agricultura, Fatos e Mitos, muita gente tem conversado comigo na rede social perguntando, professor, de onde que vem isso? E realmente, eu já publiquei, já fiz um vídeo, são várias razões, razões históricas, razões que vêm da literatura, a história do Jeca Tatu, mas eu estou cada vez mais convencido que o principal problema, onde se criam os mitos, além desse negócio da política, das belas gil que falam essas bobagens, vem, sabe de onde? Da escola. Eu recebi de uma pessoa esses dois livros aqui, que são material didático das crianças dela na escola. Muito bem. Falaram, falou, professor, dá uma avaliada nisso. Eu fui dar uma lida e eu encontrei cada barbaridade, como por exemplo, na agricultura comercial patronal, o cultivo não é feito pelo proprietário da terra. Ele contratam trabalhadores para plantar e colher. Não é, mas de onde que tiraram isso? É a mesma coisa que dizer que eu não trabalho na minha propriedade? Depois, vamos lá. Aqui sobre trabalho escravo. Torna-se assim praticamente escravos. Há muitos proprietários que contratam homens armados para vigiar os trabalhadores. Gente, isso com crianças de 7 a 8 anos de idade, eles estão aprendendo que nós contratamos homens armados para vigiar os trabalhadores. Aqui fala sobre a época do café e, de repente, eu encontro, então, a foto. E na legenda da foto está escrito, Nas fazendas de café do Brasil, os proprietários de sua família viviam de maneira luxuosa. Olha que absurdo de comentário. E apresenta uma foto do Martinho Prado Júnior. Por uma coincidência, Martinho Prado Júnior morava, teve fazendas de café em Araras, que é a minha terra natal. E quer saber de uma coisa? Foi um dos maiores abolicionistas do Brasil. Martinho Prado Júnior, ele é avô do Caio Prado Júnior, um historiador famoso e importante no Brasil, marxista, aliás. E foi uma pessoa notória. Aquilo é vendido como um fazendeiro luxuoso. Faça-me o favor. Aí eu fui ver o Angra, porque esse daqui é para o terceiro ano do ensino fundamental. Aí vamos ver a apostila do quinto ano. Fala do quinto ano, então vou lá, eu leio, de repente o que eu encontro, encontro aqui. Então estamos destruindo as florestas e os índios, sem ter onde caçar, pescar e coletar, os indígenas sofrem com a desnutrição e alta taxa de mortalidade infantil. Ou seja, eles querem convencer os alunos, as nossas crianças, que quem acaba cozindo são nós, os fazendeiros. E aqui está o seguinte. O avanço da agricultura patronal, principalmente soja e cana-de-açúcar, no alto custo dos rios que irrigam o Pantanal. Está falando do Pantanal. Olha, eu nunca vi cana-de-açúcar no Alto Paraguai. Nunca vi falar disso. E ainda, por fim, fala. Na vazante, à medida que a água baixa, esses produtos assentam sobre o solo, contaminando. Quais são? Agrotóxicos. Portanto, meus queridos, é o seguinte. Aqui está o problema. Aqui está o dano. Essas escolas, elas estão doutrinando as crianças, estão vendendo para as crianças, em sala de aula, a imagem negativa da agricultura. Só falam de trabalho escravo, de desmatamento, de agrotóxicos. Tem um capítulo aqui que fala de êxodo rural, que vocês não têm ideia. Tem uma parte aqui que fala de café, que diz que quando o café se expandiu em 1850 para o Oeste Paulista, em 1850 não tinha café no Oeste Paulista, em nenhuma hipótese. Então, tem coisa errada, tem coisa doutrinária, esquerda, esquerdismo. Qual é o ponto? O ponto é o seguinte. As professoras e os professores que dão aulas, utilizando esse material, não são os mesmos que escreveram. Aqui estão os autores ideológicos, esquerdistas, que escreveram. Isso aqui é repassado. Os professores vão lá, passam isso na sala de aula. Os nossos meninos, as crianças chegam em casa, pensando que nós da agricultura somos matadores de índio, botamos fogo em todas as coisas, etc. Como é que pode uma instituição credenciada, conhecida, famosa, como o ângulo permite usar um lixo desse na sala de aula dos cursos que eles dão pelo Brasil inteiro? Nós temos que realmente enfrentar essa questão. E eu, modestamente, a contribuição da agricultura, fatos e mitos é para isso. Porque quem me encaminhou essas apostilas, comprou o livro, levou lá para a professora e falou, olha, vocês só podem ensinar para os nossos alunos aquilo que está relacionado com os fatos. Chega de mitos na nossa escola. Gente, eu como professor, fico com o coração doído. Eu dou aula desde que me formei, faz 40 anos. Nossa tarefa é ensinar, é dar os caminhos. Existem problemas na agricultura, e na história, claro, latifúndios tinham, mas vender hoje, dar aulas hoje sobre o passado, e não dizer que a agropecuária do Brasil que está alimentando o povo, que as pessoas vivem melhor, vivem mais, não tem mais doença, que a boa alimentação é que está garantindo qualidade de vida na cidade. É impressionante. Essa pujança toda pelo centro-oeste, milhões de empregos sendo gerados pelo campo, por que que isso não está escrito aqui, senhores donos do ângulo? Por que que só fala mal, só pega as mazelas, e não mostra as virtudes do agro? Vamos juntos combater o principal dos mitos, melhor, a principal origem dos mitos, no banco das nossas crianças. Nós do agro, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários, fazendeiros, fazendeiras, jovens, homens, mulheres, nós temos todos que nos unir, e lutar contra essa deformação. Estão doutrinando as nossas crianças. e aí Obrigado.